Música Fala galera do Youtube, beleza? Aqui mais uma vez é o JP E hoje eu estou aqui para testar a sorte da minha CC no evento que está tendo agora Que é o Independência Windiana Eu vou fazer aqui a troca no NPC 3, que está pedindo uma medalha dourada e uma azul Esse NPC fica nesse ancoradouro, que fica em Arza Se você não sabe como chegar lá, dá uma olhada nesse vídeo que o Dragon Dicas fez ensinando a localização do NPC 3 Eu vou deixar o link do vídeo aqui na tela e na descrição Então vamos lá, espero que vocês gostem do vídeo Se você gostou, dá aquele like e se inscreva no canal para não perder as novidades Valeu pessoal e até o próximo vídeo Música Música Música